Desde os tempos antigos, o Egito tem sido um cenário de eventos bíblicos significativos. A terra dos faraós é mencionada em várias passagens, destacando seu papel crucial na história sagrada. Moisés é uma figura central na Bíblia, e sua conexão com o Egito é profunda. As descobertas arqueológicas têm revelado muito sobre a época em que ele viveu. E, você sabe, Moisés não só cresceu no Egito, mas também desempenhou um papel vital na libertação dos israelitas da escravidão. As histórias que ouvimos de geração em geração são fascinantes. As dez pragas do Egito, um dos eventos mais marcantes do Antigo Testamento, são frequentemente interpretadas como demonstrações do poder divino. Cada praga, desde a transformação da água em sangue até a morte dos primogênitos, tinha um significado profundo e específico, tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Essas pragas não só desafiaram a autoridade do faraó, mas também mostraram a supremacia do Deus de Israel sobre os deuses do Egito. O Êxodo é um dos momentos mais significativos na história bíblica, simbolizando a libertação e a esperança. É o relato da fuga dos israelitas da escravidão no Egito, liderados por Moisés. Este evento é fundamental para a identidade judaica e é comemorado anualmente no Pessah. A travessia do Mar Vermelho, onde as águas se abriram para permitir a passagem dos israelitas e depois se fecharam sobre os egípcios, é um dos milagres mais poderosos narrados na Bíblia. Este êxodo não apenas marca o início de uma nova era para os israelitas, mas também reforça a ideia de que a fé e a confiança em Deus podem superar qualquer adversidade. E assim, terminamos nossa jornada pelas curiosidades bíblicas no Egito. Desde as Dez Pragas até o Êxodo, vimos como esses eventos moldaram a história e a fé de um povo. Através da arqueologia, teologia e estudos bíblicos, continuamos a descobrir e entender mais sobre essas narrativas fascinantes. Esperamos que esta exploração tenha sido tão reveladora para você quanto foi para nós. Até a próxima, quando continuaremos a desvendar os mistérios da história bíblica.